Tava lá atrás Aquele que tava ali quem era? Que tava com o Zuma Não, não é Biker não, que tava na água Não, não é Biker não Tá mais leve Concentra Um, dois, três O cara ia dar naquela posição Assim, tudo atravessado Aqui pra seleitar O cara ia desculpar Bora Cris, quero nadar Bora Cris, tá acabando a água Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Obrigado. Obrigado.